Nada mais não está a viver Essa indecisão Você vale sem dizer Se eu voltar ao início Eu não sei o que tem que dar Nesta filação Você sobe sem deixar recado Nenhuma explicação Você é como um joelhan Com lidas e contas Vai em busca de outra pessoa Envolta sem respostas Bem satisfeita com o teu amor E de aberturação Não acha louco de amor E faz promessas E jurar Se te jogar Jesus de um aberto Em busca da luz A paz Descontrar E continuamente Algo ganha